Música Salve galera, suave, quem fala é o Murilo, hoje bem-vindos e pra vocês, Dragon Ball Red no Roblox E moço, se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like, compartilhe seus sonhos favoritos, beleza? Se inscrevam no canal e ative o sininho pra você ser notificado quando sair vídeo novo, ok? Então vamos lá né, eu buguei aqui né, vamos trolar o pessoal mano, porque tipo é a única coisa que a gente consegue fazer no momento né, porque não vem atualização, não vem nada Não sei quando vai vir atualização nesse jogo, em forma nova, ele tá meio que precisando de umas formas novas né, vamos lá né, vamos ficar aquele broly aqui Mano, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, então vamos fazer alguma coisa, ninguém vai vir atacar a gente, que triste né, então a gente vai ter que atacar Mano, ninguém vai vir atacar? Tá zoando né, ok né, então peraí, vamos fazer isso aqui então, cadê? Eu preciso de um ataque que... Boa, esse aqui então, vamos o Big Memo, vai o Big Memo, vamos ver se a gente, finge que a gente fez nada, que a gente fez nada, a gente só tava upando aqui ó, igual ó Tá upando normal aqui ó, fizemos nada ó, tô quase ficando full aqui ó Alguém percebeu? Se alguém percebeu, não vai meter o pé, mete o pé, vai, mete o pé, vai Se alguém vir, não vai meter o pé Ih, corre, o cara colocou, o cara colocou, ai, corre, agora corre Corre, senão o bicho vai pegar Bonito, você viu um dininho aqui, aí a gente tá lascado Ih, foi Murilo, foi o que Murilo? Foi eu? Mano, eu vou morrer aqui mano, tô vendo mano Aí o cara já veio, ah mano, não foi eu não Corre Mete o pé porque eu... Corre pra você ver, ah, já caiu aqui, já fui trollado um aqui Mano, o cara, eu aposto que tinha achado que ia matar mano O cara já foi trollado mano Aí lesenou o clima Ah mano, isso aí já é chato mano, o pessoal já viu mano Agora, agora vamos rodar a baiana, vamos rodar a baiana aqui, peraí Ah mano, mancada, então já que ninguém vai vir atacar porque ele viu que a gente é zeno Vamos fazer assim então Que tal desse jeito então Ninguém vem atacar, a gente faz isso Peraí, vamos acertar todo mundo, peraí, deixa eu ver, ó Nossa, na mosca Ah, você não vai correr não, peraí Proa Vamos pegar isso aqui também, não, isso aqui não, isso aqui também, ok Ah, vamos lá Toma A gente acertou Meu Deus, a gente matou o cara assim, ó Ninguém vai vir atacar mesmo Nossa, tô triste, ninguém vai revidar Pô Que isso, esperava mais Que triste Eita, agora, aí já é demais Tava zoando Faz isso não, toma Tá zoando que eu errei um cami desse Peraí que agora eu acerto Acertei Nossa, na mosca mano Mano Ah mano, acho que ninguém vai atacar a gente Ah, vou ter que trocar Vou pra terra, mano Depois eu volto Porque aqui não dá, né O pessoal, né Então, né Voltamos aqui, né Porque o pessoal lá não Não ia atacar a gente, né Porque Viu que a gente era zeno Então, né Tivemos que trocar de sala Então, vamos lá, né Cadê Eu vi um cara aqui Tentando me atacar, né Ah, é você, né Olha, pra você ver Peraí Não Calma Oxe, cadê o cara Ih, o cara sumiu Cadê o cara Mano, perdi o cara assim como Olha Olha, achei outro Murilo Olha Peraí que isso aqui a gente vai matar na mão Peraí Não, isso aqui a gente vai fazer uma coisa diferente Cadê Vamos fazer um bagulho diferente Que tal isso aqui Peraí Isso aqui vai ser especial Calma aí Tá me zoando, né Oxe Tô me dando aonde Ah, é você, né Peraí, então Mano, o cara sumiu Ah, mano Quase ia matar o cara E aí, mano Eu tô vendo coisa Eu juro que eu vi um cara aqui me atacando Que viajante, maluco Cadê o cara Oxe Mano Eu acho que o cara saiu Que que Tá zoando, né Tá zoando que você tá na água Peraí Olha, pra você ver Calma aí Ah, isso aí não Peraí Nossa A gente errou ainda o Kame Como é possível Cadê o cara, mano Ele ia tá por aí, mano Cadê Peraí que a gente vai trocar isso aqui Calma aí Ah, não, não, não Não vai fazer isso, não Toma Agora eu acho que acertou Boa A gente acertou Acertou mais ou menos, né Que a gente errou no Nago Primeiro ataque Cadê o pessoal, mano É meio difícil trolar o pessoal aqui Porque, tipo É meio difícil de achar, né Uou Em falar isso A gente achou um E aí, mano De boa Vamos fingir Vamos fingir Que a gente ia batendo ele Peraí Vamos ver se ele vai revidar Mano, eu aposto que ele vai revidar, mano Já que ele vai revidar Se ele revidar, mano A gente vai matar Ah, sabia Isso aí eu já sabia Calma aí Calma aí Esse aqui vai ser Você tá zoando Que o ataque atravessou ele Corre não Ah, o cara correu, mano O cara correu Ah, correu nada Correu lá pra baixo Peraí Agora vai Nossa, agora a gente acertou, mano Na música Boa Eu só não sei porque esses ataques Tão indo errado aqui Tão, tipo Indo reto É meio estranho É meio ruim, né Mas ok Aí quando você tiver que atacar Você vai ter que usar a Kami agora Vixe Opa, peraí Agora a gente vai assim, ó Vamos ver se agora a gente acerta Quer ver? Como isso é possível? Alguém me explica isso? Oxe Kami não foi meu, não Ah, foi desse cara O cara colocou black, mano O cara colocou black pra me matar, não Isso aí já é sacanagem Peraí Faz sinal Toma Mano, agora que eu me lembrei Mano Tá zoando, né, cara Mano, ele é escrito, mano Mano Mano, agora que eu tô lembrando Mano, comenta aí Se você for ou não Mano, eu te juro que ele é Eu te juro que ele é, mano Mas já, né Que tá querendo brigar, né Vamos Vamos fazer nada, né Só um ataque Mano, te juro Mano Oi, eu tô ficando doido Acho que eu tô ficando doido Ou não Não Faz sinal Vamos, Kami Vai, Kami, então Não é isso que não vai Então vai esse Agora pega Nossa, que zoado O ataque vai reto agora É meio ruim, mano De usar Já que isso aqui Isso aqui vai Isso aqui vai reto Na pessoa Nossa, a gente acertou O cara de Mano, como a gente é mito, mano Zoeira Tem pessoa ali, mano Vamos lá Vamos aqui A gente finge que Vamos pensar aqui Como a gente vai fazer Aqui, ó Eu vi esse big aí, viu Um assim Nossa, Benda Tá zoando, né Toma, esse aqui é o teu Faltou vocês dois, né Então a gente vai ter que Dividir os ataques Toma, esse aqui é dela Então, esse aqui é da parede Tá, gente Mas, né A gente Porque a parede é mulher Zoeira Mano Mas tá zoado, mano Esse ataque Então a gente vai Vai no caminho Mesmo e no big, então Toma Tá zoando Eu tô muito vesgo Ultimamente Vai na mão, então Toma Vai Boa Nossa, a gente matou O pessoal na mão Ok Continua de ver esse caminho aqui É ruim, hein Pera aí Calma aí Eita Quase, hein Agora eu acertei Acertei Mano, você tá zoando, né Vem cá Vamos lá Isso aí já é retiração Não Calma Viu? Até pra ele, mano Tá bugado É muito ruim, mano De usar Tipo, você acha que vai acertar A pessoa passar reto Então, tipo A pessoa consegue ficar viva É muito zoado, mano Deixa eu ver Agora eu acertei Impossível que eu não acertei Agora acertei Na mosca Sorry, maninhos Tô matando todo mundo, mano Como a gente tá Mano Que troll é essa, mano É porque, tipo A pessoa pergunta pra mim Por que eu tô trollando Porque, tipo Não tem mais nada pra fazer Olha lá Eu vou upar o quê? Não tem nada pra ocupar Oi? Tem nada pra ocupar Não tem nada pra fazer É só matar É, resumindo É só matar mesmo Se eu achar um full Aqui, mano Melhor ainda Porque aí que a gente Vai zoar mesmo Só que Não parece que não Vem mais full nenhum Antes eu achava um monte Agora eu não acho um Cadê os full desse jogo? Sumiu tudo? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Então, beijo Abraço Amo vocês E fui Peraí Só nem fazer isso aqui antes Fui Amo vocês